E aí, gente, tudo bom com vocês? Agora são dez e pouca da manhã Uma segunda-feira Dia, que de hoje? 17? Dia 17 da semana do meu casamento E a gente tá indo contra a serima da lista Eu tô um pouco de dor do pescoço, mas estamos indo assim mesmo A intenção é gravar os bastidores dessa semana, então eu espero que eu consiga pra estar postando pra vocês Meu Deus Essas coisas a gente só vê aqui mesmo Ué, o cara caiu? Meu Deus, essas coisas a gente só vê aqui mesmo, gente Olha isso aqui O senhor de idade caiu O cara caiu de bicicleta E ninguém ajuda ele Vocês viram, né? Nesses poucos segundos muitas coisas já aconteceram nesse vlog Mas é isso, né? Seguimos aí pra esse dia Hoje também tem minha prévia da maquiagem do cabelo Amanhã também tem mais coisa Na quarta, quinta e sexta Enfim, espero que vocês gostem Já vai deixando o like de vocês aí Se inscreve no canal E me sigam no Instagram Porque vai rolar Se Deus quiser A live por lá Ou os stories também Pra vocês estarem acompanhando como vai estar tudo Como vai ficar tudo Enfim, então me sigam por lá Tchau 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 Eu tenho cinquenta mil coisas pra fazer agora Vamos… Vamos… Com o que? Com o mercadinho? Perguntar com o mercadinho Vem de um negocinho de arroz? De bugo Gente, vou apresentar a vocês Meu ser humano na lista Olá Vou botar ela. Eu também vou botar meu óculos. Menos, pior. Ó, essa é a Rafaela, minha cerimonialista. Olá. Vou deixar o Instagram dela aqui, pra vocês estarem acompanhando. Segue lá, divas da Agnes, vamos casar. É, o casamento dessa vida vai ser muito legal, vai ter coisas super interessantes e divertidas. Prestem atenção, fiquem ligadinhas, marquem a hashtag, tá? A gente vai marcar bastante hashtag lá no casamento, vocês também. Me acompanhem tudo. Ela é uma ótima profissional, ela deu várias dicas, assim, porque eu nunca casei, né? Então fica aí a dica. Fica em contato. Gente, ó, cheguei aqui na segunda etapa, bem importante, que é a prévia do cabelo, da maquiagem. Meu cara tá horrível, mas seguimos. Só que a Karine lá não quer aparecer, né? Falei pra ela, aparece Karine, aí ela falou que não quer aparecer. Vou deixar a roupa dela aqui, Karine Batalha Makeup, né? Ela que tá... Eu mesma. Ela que vai cuidar de sorrir. Tudinho. Tudinho. Marqueza. 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 Agora vamos por uma quiláspora. Já dormi assim várias vezes, né, gente? Porque... Sono. Agora vamos tampar essas coisas Meu Deus, depois da limpeza de pele Qual é a do seu favorito? Meu nome diz o seu Tem dois tipos de sombra, de acabamento e tal E aí a gente vai mudar algumas coisas O batom deve mudar também Penteado, essa é a ideia Estou vendo uma coisa aqui Mas sempre muda alguma coisinha ou outra Então fiquem atentos, me sigam no Instagram Amanhã tem mais Então até amanhã mais episódios do Diário da Noiva Que é a reta final Olá, hoje é terça-feira Dia 18 né? Dia 18, que linda Ontem foi a prévia né? Como eu mostrei pra vocês E meu cabelo basicamente tem que lavar né? Porque tá um pouquinho duro Essas coisas todas Então eu botei aqui ó Nos topete picô Mas enfim, já estamos aqui na Labelio É onde eu faço a extensão de cílios, sobraceira, depilação, enfim Hoje não sei se vai dar tempo ainda, depois a gente chegou atrasada Mas era pra eu poder fazer a depilação E retirar os cílios Porque amanhã na quarta eu vou recolocar né? Pra ficar power Porque ó, tá um pouquinho Esse aqui é o que tem menos Esse aqui não tanto ó Pra poder ficar um Pou na maquiagem Lembrando também que eu não vou usar cílios postiça Então por isso que eu tô recolocando os cílios Pra depois quando eu for pra luz de mel também né? E tal, já tá cíliuda e bonitinha Minha mãe tá aqui ó Oi Ela vai... Ela vai colocar os cílios agora Pra primeira vez né? Vamos ver o que ela vai sentir depois Por enquanto ela vai ficar hibernada Posta dos tempos Como é que tá indo? Nem ouvi você gritar Ah, porque a gente já tá acostumado com muita dor, sabe? Nessa vida É dor ali, é dor daqui O negócio é sentir dor né? Eu chorei algumas vezes, Sabrina Dei um trabalhozinho com a Michele Fiz tudo Fiz nariz Nunca fiz nariz Fiz nariz Develei o buço Eu não né? Daniele Sobrancelha Tá ainda correndo aqui no final Axila Fizemos toda a lavagem nesse corpo né? Ó gente Terça-feira à tarde também São que horas? Vai dar cinco horas Missão aqui mãe, madrinha Nós Passagens? Fala Pegamos todas as flores né? Pra fazer isso precisa de flores Flores Precisa de feltro Precisa de Fita de sitim Larga Precisa de Alguns desses aqui né? Pra colocar no meio Pra fazer um miolo Porque é amarelo né? Então tem que ter Entendeu? Isso E esses galinhos É o que faz o charme total No corsage Entendeu? Minha câmera vai descarregar Mas enquanto isso a gente ainda fala de novo Eu tô aqui repassando as músicas com o DJ né? Porque houve umas mudanças em algumas músicas né? Que eu fui na cerimonialista e ela me deu alguns toques assim A gente conversou E aí ela falou algumas outras ideias Eu gostei assim Então eu anotei aqui no planner Que eu ganhei de uma seguidora muito querida Eu anoto tudo aqui que eu tenho que fazer Que agora no final são muitas coisas pra fazer E se eu não anotar eu vou esquecer Então eu estou repassando as músicas com o DJ A gente comprou essa cartela aqui autocolante Tá vendo esses adesivos assim? Pra tá colocando no sapato Atrás sabe? Embaixo na verdade escrito game over Enfim, também tem isso pra tá fazendo É... A gente daqui a pouco vai pegar o roupão Então daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Ah, tem aqui um pronto ó Um corsage pronto Vou dar um laço aqui né? E aí fica assim Acho que esse galho tá um pouco grande né? Mas a ideia é realmente ficar assim Que aí as demoiselles quando elas forem segurar as placas Vai ter essa coisa mais bonitinha Ontem, onde eu não gravei ó Ontem eu também comprei mais coisas Comprei balões né? Eu comprei Pride Que é noiva né? Em inglês Aqueles grandes Então também tem que ligar pro cara que enche o gás hélio Minha mãe me deu o número dele Pra gente tá vendo aí pra encher com gás hélio Se não rolar o gás hélio Se ficar muito caro Não vou fazer Vai ser na boca mesmo E a ideia é pra levar pro hotel Lá que a gente vai... Que eu vou me arrumar Que é o Mont Blanc E aí tirar fotos lá dos bastidores né? É da noiva E aí eu uso esses coisinhas Comprei também outras coisinhas Mas vocês vão ver tudo no dia mesmo do vlog Do vlog não Do casamento Enfim Então é isso 10 da noite E estou editando Esperando pra hora que eu vou começar E fazendo minha mãe do pé No caso minha mãe que tá fazendo Minha mãe de cores Nunca faz minha mãe tá? Mas é porque é meu casamento Aí a gente tem que fazer Aí amanhã eu tiro esse esmalte Que eu só pintei por pintar assim Pra segurar a unha grande E aí a gente faz amanhã a unha Da mão Buenos dias Hoje é quarta-feira dia 19 Como eu tô aqui De novo né? E hoje eu tô indo fazer Outras coisinhas que envolvem né? O Diário da Noiva Vou repor Preencher mais meus cílios É... Tem que pegar o roupão Tchau